Oi galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo no Viva! Acho que sim, estou entrando aqui um minuto antes. O canal Viva está ao vivo! E aí galera, oi pra todo mundo que está chegando. Oi, oi, oi galera, vai começar uma live. Aqui a gente vai conversar sobre tudo, eu tenho várias perguntas, eu tenho várias fotos, vários segredos pra contar pra vocês, um alô pra todo mundo que está chegando. Eu deixei aberto aqui as perguntas, mas às vezes eu não vou conseguir ler de todo mundo, mas vou dar um salve pra todas as pessoas que estão chegando aqui no canal Viva ao Vivo! Eu sou o Wagner Sandsteban, pra quem não me conhece, vamos chegando todo mundo, começou a live. E aí galera, uma hora da tarde, agora a gente vive nos mundos das lives, né? Vim aqui bem colorido pra vocês, pra gente ter um dia bem legal, a pessoa já quer meu casaco ali, ó. E aí galera, ó, separei várias coisas pra vocês, várias fotos de bastidores, tanto do programa Sandy Júnior quanto da Malhação, tentei achar algumas coisas de novela também que eu fiz que já passaram no Viva, mas a gente, infelizmente, né, por exemplo, as minhas novelas mais atuais, eu não tenho foto nenhuma, porque a gente tira tudo no celular, ninguém imprime nada, aí não tem como eu mandar pra vocês. Separei várias perguntas que vocês mandaram aqui, pra mim também, vou conversar com todo mundo, eu acho que um amigo meu vai entrar aqui na live também, vamos ver se eu aceito ele ou não, da época do seriado. Tô esperando todo mundo entrar, a galera inteira, ó, Malhação Múltipla Escolha tá entrando. Bom, vamos lá, a gente pode começar por onde? Vocês que mandam nessa live. Quem foi você na Malhação? Vamos começar então por Malhação? Vamos começar pela Malhação. Eu fiz a Malhação 2005, final de 2004, até 2006. Ali eu fazia o download, vamos ver, eu tenho aqui algumas coisas, aqui, ó, tem uma foto aqui, ó, o Charles Paravente, que era o Professor Afrânio, a Fernanda Vasconcelos, aqui, ó, a Mário Juristiano, quem lembra da Vagabanda? Gente, olha essa foto aqui, ó, essa aqui, olha o Loreto, peraí que o Ring Light tá ferrando com tudo. José Loreto, eu vou, gente, olha o cabelo da Debbie, que fizeram o cabelo nela. Vocês tão vendo aqui? Debbie, gente. Essa Malhação, eu fazia o download, que era um cara que mexia com, sabia tudo de internet, hoje em dia todos nós sabemos tudo sobre internet, né? E ele era, ele chegou depois a trabalhar aqui, ó, no Gigabyte, quem lembra da Dona Vilma? Gente, olha a Dona Vilma, a Bia Montez. Cara, eu me divertia muito com a Dona Vilma. Sério, com a Bia Montez, né? Era muito legal. Não sei se vocês se divertiam também, mas a gente amava fazer aquilo, cara. Eu tinha, sei lá, vários momentos muito engraçados, porque ela era muito, ela é muito engraçada, né? E o download era como quase um filho dela, né? Ela fazia, mandava e desmandava nele. E aí ele namorava a Bel, que era a Laila Zeid. Deixa eu ver se eu tenho uma foto com a Bel. Aqui. Eu tenho um álbum, cara. Fiquei dois anos lá, tenho um álbum com, sei lá, oito, vinte fotos, sei lá, oito fotos, não sei de onde eu tirei esse nome. Eu não sei porquê, porque eu não tirava foto, ninguém levava máquina, ninguém levava nada, cara. Mas, ó, é dessa época da Juliana de Doni, aqui, ó, a Marjorie também, de novo. E a gente era, todo mundo era muito amigo, né? Vamos ver aqui. Eu fazia muito amigo, eu era melhor amigo, meu personagem, o download era melhor. Ó, a Joana Balagué, a Grazi. Eu era melhor amigo do Thiago Rodrigues, que era o, chamava Bernardo o personagem dele. Deixa eu ver se eu acho uma foto com ele aqui. Olha o professor Pascoalete, o diretor, né? Olha, Nuno Leal Maia. Quem lembra dele, gente? O download usava essas calças xadrez aqui, umas polo maluca. Deixa eu ver se eu acho uma com o Thiago Rodrigues. Olha aqui, a Laila Zade. Essa aqui era a Bel, quem lembra? Passou há pouco tempo no Viva, a Malhação 2005 e 2006, foi um sucesso, cara. Malhação não foi minha primeira novela. Eu comecei bem novinho, ó, eu tô vendo algumas perguntas, aí eu vou falando com vocês. Eu comecei bem novinho, com cinco anos só fazendo publicidade, aí fiz várias novelas criança. O meu primeiro trabalho na Globo foi o seriado Sandy Júnior, que eu entrei em 98 no especial, que era o especial de final de ano. e eu fazia um personagem que se chamava Teco. Depois, em 99, que virou um programa, aí veio o Basílio da Guia. Basílio da Guia é famoso, gente. Basílio da Guia, deixa eu ver. Aí eu tenho álbum, viu? Porque tinha uma galera que tirava foto lá, e aí, cara, a gente fazia festa com essas fotos lá. E era outra época, né? Não tinha celular assim, então, tipo, todo mundo tirava foto. Principalmente eu era novo, então os pais também tiravam foto. Aí eu tenho álbum. O Basílio da Guia. Deixa eu ver uma foto legal aqui do Basílio. Cara, o Basílio tem muita foto, ó. Olha, eu tô de Teletub aqui com a Karina Domi. Olha aqui, ó. Eu levando um chute aqui do Júnior e a Marie, que fazia a Clara. O Basílio da Guia era um português, filho de português, super pão duro, e foi um personagem muito legal pra mim. Por quê? Eu nunca tinha feito humor. Até então, eu tinha feito só drama. E aí foi minha oportunidade de fazer um humor. Eu e meu primeiro trabalho na Globo, então eu queria me empenhar muito. Eu tinha 15 pra 16 anos. eu engordei pra fazer o personagem. Ah, porque ele gosta de comer, ele vai trabalhar num trader. Eu acho que eu tenho cara relacionado com comida, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí eu engordei, eu alisei o cabelo. Eu usava um cabelo bem liso, assim, tipo lambida de vaca, né? De boi, que a gente fala. Eu pus um aparelho falso que era pra fingir que eu usava aparelho fixo. Porque tinha esse estereótipo do nerd que usava aparelho. E eu não tinha que usar aparelho na vida real. Então eu usei um aparelho falso. Que era um... Era um aparelho transparente. Que aí a gente colocou um aparelho fixo falso. Então, isso fazia com que eu falasse diferente também. Então eu tinha uma voz meio assim, não sei o que. Eu não consigo nem imitar hoje aquilo mais. Mas é um personagem que eu tive muito orgulho de fazer. Porque eu assisto hoje e eu morro de dar risada. Ele era muito engraçado. Eu passei por elas coisas mais malucas e absurdas possíveis. Porque tudo que acontecia de errado, ou de engraçado, ou de maluco, ou de cair na lama, ou de ficar pendurado numa árvore, era com o Basílio. Então eu vivi coisas ali, tipo assim, foram quatro anos. Então foram todo domingo um episódio novo. Então, assim, eram coisas muito loucas que aconteciam comigo. E foi um momento da minha vida muito legal, porque eu era novo. E aí também, tipo, todo mundo ficou muito amigo, sabe? Tipo, as pessoas eram muito amigas, assim. Era tipo um colégio real, assim, onde todo mundo ficou. A Sandy, o Júnior, o Douglas, o Zé, a Pais Leme, o Paulinho. Todo mundo virou um grupo, entendeu? E esse grupo existe até hoje. Tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Galerinha, mais ou menos. Ontem teve a live da Pais Leme aqui. Eu entrei, dei uns alô lá. E a gente tem esse grupo mesmo. E a gente sempre se fala. Tem alguns encontros. Então a gente manteve essa amizade há muito tempo. E o programa Sandy Júnior passa aqui no Canal Viva. Desde o início do Canal Viva. E o Canal Viva está comemorando dez anos. Então, assim, há dez anos o programa Sandy Júnior passa. E é um sucesso tremendo, absurdo. Passa todos os dias. Às dez horas da manhã. E, assim, então, eu até hoje recebo... Tudo que eu coloco relacionado ao Basílio, ao programa Sandy Júnior, é muito louco. Essa aqui, ó, é a equipe toda, por exemplo. Essa é uma foto onde estão todas as pessoas que trabalharam. Isso foi, eu acredito... Deixa eu ver se eu consigo, né? Se o ring light me deixa. Eu acredito que foi antes da ida da gente pro Rio de Janeiro. Porque quando foi pro Rio de Janeiro, mudou. O último ano do programa, ele foi pro Rio e virou uma república, né? Antes era o colégio. E quando era o colégio, a gente ficou três anos praticamente, assim, muito unidos. Por quê? A maioria, 95% das pessoas... 90% das pessoas eram de São Paulo. Anunciação de Júnior que eram de Campinas. Só que todos... A gente gravava em Campinas. A gente ia todos os dias de van pra Campinas. A gente estudava em São Paulo. Primeiro ano isso. A gente estudava em São Paulo. Aí se encontrava num hotel onde uma van levava todo mundo pra Campinas. E aí a gente já ia falando muita besteira dentro da savanha, né? A savanha já era um absurdo gigantesco. Eu tô vendo só agora. As perguntas não tinham ido... Eu não tava mais aparecendo. Um beijo pra todo mundo que tá aparecendo aí, gente. E aí a gente foi criando uma amizade bizarra. Então quando acabou e foi pro Rio, algumas pessoas não foram. Nossa, foi um chororô bizarro, assim, mesmo. É, porque a gente criou um laço muito forte, mesmo. Assim, todo mundo era muito amigo. Eu vou pegar umas perguntas que fizeram relacionadas ao seriado do Sandy Júnior. Que é o grande... É o grande sucesso aqui do Viva. É o carro-chefe daqui do nosso canal. Eu quero fazer lives uma vez por mês aqui no Canal Viva, gente. Eu posso conversar com vocês. Vocês me mandam coisas. A gente conversa sobre todas as novelas. Porque o Canal Viva, cara, é a memória da... Assim, a gente tem uma nostalgia quando assiste aqui o canal. Porque você lembra de momentos. O que você tava fazendo quando passou aquele programa. Quando passou aquela novela. E eu não sei se eu tô já ficando velho. Mas eu tenho muitas coisas que passaram aqui no canal. Porque o seriado do Sandy Júnior, a Amaliação já passou. Ou seja, ele demora pra passar a Amaliação. Passou as minhas duas temporadas. Passou um programa que eu fazia que chamava Casos e Acasos. A grande família que eu fazia. Toda vez que tinha um lineu, eu que fazia um lineu novo. Então, a grande família também passa. Ah, gente. Muita coisa. E eu assisto e eu fico... Meu Deus. Ali é uma forma de eu rever. Porque quando a gente faz o programa, a gente assiste assim, não é ao vivo, mas no dia que vai passar. E raramente você revê. Você fica... Você tem que pedir pra alguém gravar, pra guardar esse material, pra um dia o seu filho ver. E aí lá a gente tem essa oportunidade de rever um trabalho e ver em todo momento da gente ter feito aquilo. Como é que a gente tava. O que a gente tava fazendo na época. O que a gente pensava naquela época. É... Mas vamos às perguntas. Bom, vamos lá. O Elton Menezes mandou. Elton Menezes. Como foi fazer o download? Sente saudade? Esse é em relação à malhação. Cara, eu sinto muita saudade. O download foi muito legal. Muito divertido. Porque quando eu entrei pra fazer o download, na época a direção que era o Ricardo Ogenton e o Bandarra, o Mário... O Robertinho Vaz, eles falaram, cara, você fez o Basílio. O Basílio foi um sucesso. A gente queria o Basílio aqui na Malhação. Eu falei, cara, mas eu tinha 23 anos. Eu falei, não, eu posso fazer outro nerd. Vocês querem um nerd, né? Eu posso fazer outro nerd, mas eu quero um nerd diferente. Tem milhões de tipos de nerd. Eu quero um cara descolado. Um cara que ele pode ser nerd, mas um cara que também seja mais descolado, mais colorido, mais engraçado, de outra forma, sabe? Tem mil formas de ser engraçado. E eles falaram, olha, Wagner, a gente sabe que aquilo já funciona, mas a gente acredita em você. E eles me deram essa oportunidade. Eu tenho muita gratidão pelo Ogenton, por toda essa galera, pelo Bandarra, o Robertinho, toda essa galera, o Léo Nogueira. E aí eles me deram essa oportunidade, só que o texto já estava pronto e eu tinha que fazer em cima daquilo. Então, no início, eu fiquei super nervoso. Muito nervoso, mas aí foi dando muito certo. Foi dando certo e foi acontecendo. Eu fui construindo junto com eles e aí veio o download se apaixonar pela Bel. Tinha aquela história do beija bem. Na época, ela ficava com outro personagem, que acho que era o Kiko, que era o Slavieiro que fazia, e ele beijava mal. Aí ela ficou com o download e ela falou beija bem. Aí aquilo virou um bordão e aí foi ficando super engraçado. E aí, assim, eu era amigo do Bernardo, eu estava no Gigabyte, eu estava no colégio, eu estava com a Bel, eu estava em tudo que era lugar. Então, eu trabalhava muito. Eu gravava de segunda a sábado, muito. E eu também vivi coisas muito divertidas. Foi muito legal. E também foi uma galera que eu fiquei amigo, sabe? Até hoje eu sou amigo do Thiago, de Doni, de toda a galera lá. O Felipe Tito fez uma aliação. Toda essa galera que passou por lá é minha amiga hoje. E é um momento também que, assim, lá eu já tinha passado da adolescência, já estava virando mais um moleque solto. E foi muito legal, cara. Eu tenho uma memória muito positiva e muita gente lembra do download, me chama de download. Fala que foi um momento muito bom da malhação e eu tenho muito orgulho disso, sabe? E eu gosto muito desse momento. Eu ponho pouca coisa no meu Instagram mesmo sobre isso, mas eu vou botar mais, porque a galera pede muito sobre o download. Enfim, o Osso falou, acho que você seria um vilão incrível. Um vilão, cara, eu já fiz um vilão moleque, novinho. E eu queria fazer, assim, porque eu acho que é muito interessante. Eu tenho uma cara ali divertida, não sei o quê, engraçado. Mas eu acho muito interessante quando você não enxerga naquela pessoa o óbvio. E ela te surpreende, principalmente na atuação. Então, assim, eu realmente adoraria fazer um vilão bem legal. Porque acho que eu poderia surpreender vocês e enganar, que é a nossa função de atuar, é enganar, de alguma forma. Fazer vocês acreditarem, né? De certa forma. Já te chamaram de download na rua, a Angelina Fracassio. Já me chamaram, como eu te falei, chamam muito. E eu gosto muito, pode chamar, não tem problema. Eu adoro. Vamos a mais perguntas aqui também. Qual personagem você mais gostou de ter feito e que você aprendeu muito com ele e que você se identificou? O Al-Lawson. Al-Lawson, acho que é assim que fala o seu nome. Cara, tem o Basílio, o Download, o Lineu, da Grande Família. O Anselmo, de Caras e Bocas. Eu gosto muito, assim, dos últimos que eu fiz, que foi o... Eu acho que ainda não passou, acho não, não passou ainda no Viva, que foi o Pedro Parede, que era o repórter do Tempo Não Para. Também foi bem engraçado, bem maluco. Olha, o Kim Kim Corredor tem... Você tem carisma, deveria fazer um romântico sonhador. Tá bom, posso fazer. Amo a Malhação Viva a Diferença. A Malhação é legal porque ela sempre vai mudando, sempre vai mostrando uma nova geração. Vocês guardam algum figurino das novelas, sim ou não? Cara, eu guardo e tudo. Só que eu não estou na minha casa, que eu moro sozinho. Eu tô na casa dos meus pais, por conta da quarentena. Tô em São Paulo. E eu tenho um baú no Rio de Janeiro, onde eu tenho um pedaço, ou um pedaço de figurino, ou um pedaço de roteiro, ou um óculos, ou alguma coisa de todos os personagens que eu fiz. E lá eu poderia mostrar muita coisa pra vocês. Um dia a gente vai combinar uma live aqui de novo, aqui com o Canal Viva. Lá eu tenho um baú com a camiseta. Sabe a camiseta de colégio, quando a gente acaba o colégio e todo mundo assina? Sim, escreve. Eu tenho uma camiseta dessa época, do seriado de São Júnior, que a gente fez isso. Acabou lá o pessoal do terceiro ano lá do colégio, todo mundo assinou mesmo. E eu tenho essa camiseta, como nome de personagem. Eu tenho vários utensílios ali do Basílio, o cartãozinho dele do bolinho de bacalhau. Eu tenho óculos dele, eu tenho várias coisas. Porque a gente se apega, gente. A gente entrega a nossa alma pra aquele personagem, né? E aí a gente quer guardar um pedaço, né? Não sei se isso é uma coisa meio acumuladora, mas a gente quer guardar um pedaço daquela memória, né? Que a gente tem sobre uma coisa tão positiva na nossa vida. Então, realmente, eu guardo. Só que eu não tenho aqui. Eu adoraria mostrar isso pra vocês, porque tem coisas muito legais. Mas um dia eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos a mais perguntas. Tem saudades do Gigabyte? O Genivaldo Maroto. Genivaldo Maroto. Tem saudades. O Gigabyte não existe mais, né? Agora, assim, uma curiosidade. Lá era muito quente. Porque quem não conhece, o Projac, ele fica praticamente dentro de uma mata. O Rio de Janeiro é quente, naturalmente. E na mata é mais úmido, abafado. Então, assim, era um telhado de plástico. Era muito quente e real. Mas eu tenho muitas saudades, porque eu me divertia muito lá mesmo. Foi um momento, assim, memorável e eterno na minha vida. Eu vou sempre lembrar daquelas gravações ali com uma forma muito positiva. Qual a melhor novela que você já atuou? O Genivaldo também mandou. Olha, é difícil falar isso. Porque, realmente, eu gostei de fazer várias novelas ali. Eu, cada hora que você tá fazendo uma experiência completamente diferente, nova, super particular e único. Então, assim, é difícil você falar qual você mais gostou. Eu gosto de todas. Porque eu quero transformar aquele momento num momento muito positivo. Adorei você em Além do Tempo. Fabiano falou... O Rogério falou que minha mãe queria você como filho. Aí você tem que conversar com a minha mãe aí, porque você ainda está querendo me adotar. Mas a gente pode ver aí, nesse momento da pandemia, a gente está fazendo vários negócios. Bom, vamos a mais perguntas aqui. Sente falta do Anselmo. O Anselmo, pra quem não sabe, voltando... Eu falei, eu fiz Caras e Bocas. Esse, por exemplo, eu não tenho uma foto, cara, aqui. Caras e Bocas é uma novela do Valsir Carrasco, que era dirigida pelo saudoso Jorge Fernando. E o Anselmo era um personagem que era um garçom que enganava a Anitta, que era feito pela Daniele Haluten, que é uma atriz com deficiência visual de verdade. E ele se apaixonava por ela porque ela não enxergava. Então ele mentia pra ela que ele era rico, que ele era super, tipo, bem-sucedido, não sei o quê. Só que ele não era, ele era um garçom. Só que ela se apaixonava por ele, pelo jeito dele. E não porque ele era rico, só que ele tinha uma insegurança, alguma coisa assim. Enfim, eu sei que ele mentiu durante um tempo, conquistou o coração dela. E no fim que ele se ferrou por ter mentido, mas depois ele vai lá e melhora toda essa situação aí. Olha, estamos aqui com o Zé Trassi. Quem lembra do Dodô, do seriado Sandy Júnior? Meu amigo Zé Trassi. Ele vai entrar aqui na live pra conversar comigo também. E aí, a gente vai conversar um pouco. José Trassi, meu amigo de outros carnavais. Vamos ver se dá certo dele conectar. José Trassi! E aí, Zé? Como é que você tá, cara? Tô bem, cara. Olha, o cachorro até tá participando. Nossa, tá participando. O pessoal tá animado aqui hoje. Tá animado, cara? Olha, vamos ver se eu acho uma foto com o José Trassi. Olha como ele era novinho. José Trassi. Desculpa, Vag. Tá rolando uma reunião ali na porta. Acho que eles estão querendo sair da quarentena, hein, cara? Os cachorros. Só que assim, Vag. Primeiro, é muito bom estar aqui com você hoje, viu? Ver você contando a sua história. Tá bem legal. Muita gente tem você como referência de infância, viu? Você acha, Zé? Eu, inclusive, tenho fotos aqui. Ah, meu Deus, que medo. Por onde você quer começar? Você quer começar por fotos de sete? Bota aí, bota aí, mano. Olha a Juline, da Paraíba, que é a nossa fanzaça. E a minha amiga. Eu e o Vag, né? Você, ah, esse... Esse não foi o dia que o Luciano Huck foi? Não foi o dia que o Luciano Huck foi lá? Eu acho que foi, cara. Foi o dia que a gente fez. Cara, é porque é tanto atrapalhado aqui. Foi bem... Agora, Vag. Você tá aqui, ó. Vou passar rapidinho, porque são algumas... Que legal, cara. A sua conexão tá meio caindo, não? Ruim? Pede pro pessoal desligar o Wi-Fi aí. Só você usa. Voltou, Vag? Foi? Voltou. Acho que voltou. Olha uma foto aqui, ó. Olha você aqui, ó. Olha o Jair Galão. Aí era dentro do SEMA, né? Aqui a foto é... Aqui era dentro do SEMA. Pra quem não sabe, o SEMA, que era o colégio do seriado, ele era... Ele existe, existe, de verdade. É um colégio lá em Campinas. Que é o Liceu, né? Lá de Campinas. É o Liceu, Nossa Senhora Auxiliadora, né? Lá em Campinas. Parte do Sagrado Coração de Jesus ali. A gente ficou uns três anos gravando ali, né, Vag? Foi. Só que tinham... Calma aí. Tinham os capítulos de férias. Que a gente viajava. E tinham também nesses capítulos, clipes finais que a gente se fantástica. Wagner, você se lembra? Desta foto. Eu botei uma hora aqui. Olha. E você não tá fantasiado nesse dia? A gente tinha que se fantasiar todo final de clipe. Eram temáticos, né? Você e a Carina Fantasiados. Aí, nesse dia, a gente também gravou... Aqui a Márcia Manfredini e eu. Você tá aqui atrás abraçando a Cidinha Milã. E o Geraldo Voz aqui. Nesse dia, a gente tinha tomado uma bronca do diretor. Um aviso, uma bronca. Que era assim, gente, temos apenas um figurino. Por favor, tome cuidado com o figurino. E é... Ah, eu lembro. Deu cinco minutos, eu fui a uma água fazendo uma piada. Porque eu adorava fazer piada pra todo mundo ali também. E fora da gravação. Aí, eu fui fazer uma piada. Olha. Eu tava vestido de... A gente tava vestido tipo de escoteiro, né? Sim. Aí, eu falei que eu era o Butterfly Boy. Que é o caçador de borboletas. Aí, eu tinha aquela redinha de caçar borboletas. Porque na série lá, eu tava caçando borboletas. Aí, eu falei. O caçador de... O Butterfly Boy vai abrir a sua água. Aí, aquelas águas de copinho com tampa de alumínio. Eu fiz pá. A água voou toda na minha cara. E aí, eu ferrei o figurino. Tomei uma bronca. E eu era, tipo, a alegria da galera. Não, você nem tomou a bronca. A gente saiu correndo. Você foi pro figurino secar com o secador. Ninguém percebeu. E a gente foi gravar normalmente. Nem foi tão ruim. Você lembra aqui de... Quem são eles, Lago? Lembro. O Américo e o filho dele. Aí, eu esqueci o nome do Lumei, meu Deus. Ah, Gláucia, não era Gláucia? Gláucia, Gláucia. Nossa. O pessoal do figurino. Esses são os bastidores do nosso figurino. A gente, coitado. Esses aí, aguentavam a gente. A gente gravava... Tinha o Projac. E como a gente gravava em Campinas, era o Projeka, né, vai? Era o Projeka. E aqui, ó. No hotel. Nossa, comendo uma pizza, é isso? Comendo uma pizza. É o Mion ali? Ela vai ficar muito puta de ter mostrado essa foto. Quem que é? É a Bruna e o Mion? A Bruna e o Mion, o Douglas e você. Cara, a gente, todo final de semana, a gente ia... Porque a gente ia todo dia de volta e de volta pra Campinas. Aí, todo final de semana, a gente ia e dormia num hotel. Porque aí, gravava sexta, pra logo cedo, no sábado, poder gravar. Cara, imagina a zona que a gente não fazia... Tudo adolescente dentro de um hotel, todo final de semana. E a gente ainda tinha direito a tipo um vale-refeição, assim, que era tipo... A gente achava aquilo uma fortuna. Devia ser, assim, 15 reais. A gente voltava na van aqui, né? Lembra da van, Vag? A van. Como era o nome do nosso motorista? Era o Donizete. Donizete. Seu Donizete. Gente, essa foto é... Gente, a foto é na época que revelava a foto, viu? Por isso que ela tá assim. Que era muito mais legal, porque agora a gente não tem como... Não tem uma foto pra mostrar aqui, Fábio. Não dá pra mostrar. Que é atual. A brincadeira no hotel virava isso aqui, Vagner. Você lembra? Exatamente. Esse é o Zé, por exemplo, sendo jogado na piscina do hotel. Vou passar rapidinho aqui, pra não tomar muito tempo. Nossa senhora. A gente jogou toda a praia da... Essa roupa aí que eu abri a água e voou em mim. Esse aí era o Butterfly Boy. E esse era o nosso projeto. Esse era a nossa sala de estar, onde a gente esperava pra ir gravar, onde ficava o elenco, né? Exato. Era tudo uma coisa que foi improvisada, assim. Existiu. Infelizmente, não existe mais. O colégio tirou isso. Tirou. Podia ter feito um museu lá. pra finalizar você e o Douglas brincando de gigante no quarto do hotel. Deve ter alguém embaixo fingindo que a gente... Cara, foi uma adolescência. A gente viveu uma adolescência raiz. A gente viveu. A gente viu o celular ser aquele tijolão, passar pra que ela ir diminuindo, criar a tela e chegar no que é hoje, né, cara? A gente viu muita coisa. Exatamente. É bom que hoje a gente repassa no vivo e aí dá um pouco desse ar dessa época, né? Onde as coisas eram mais leves, parece, também, né? Eram mais ingênuas, mais inocentes, né? As brincadeiras eram mais tranquilas. Hoje em dia a gente tem mais consciência das coisas, ou tenta ter, né? Mas o caos é grande. Vamos fazer isso com muita arte. Muito legal participar, viu, Santos? Adorei que você entrou aqui, Zé. O Dodô, meu amigo até hoje, por exemplo, Zé é um grande ator, faz várias coisas também que devem ter passado aqui no Viva. E ele é meu amigo. A gente tem um canal, a gente faz vários vídeos. Tá parado agora por conta que a gente não pode se encontrar. Da pandemia, né, Magno? É isso aí, Zé. Muito bom te ver, velho. Muito bom te ver. Fica com Deus. Obrigado, Viva, por reprisar aí o que é um dos... Acho que o melhor conteúdo infantil juvenil, né? Que a gente tem disponível aí. O mais longo, que passa sempre. E muito feliz. Zé, meu irmão, obrigado por você ter participado aí, viu? Um beijo. Beijo, irmãozão. Te cuida. Eu que saio, você me tira. Eu que te... Acho que eu que te tiro. Até. Valeu, Zezinho. Até. Tchau, tchau. Esse é traço. Meu amigo meu há muito tempo. Adorei, cara. Você vê, ó. Eu achei aqui umas fotos. Olha isso aqui, gente. Porque eu adorava fazer palhaçada mesmo. Acho que até hoje. Na vida a gente tem que levar de uma forma bem-humorada, né? Como ele mesmo falou, a gente tinha que toda hora se... Tô tentando achar aqui. Olha, uma com a Daniele Vinicius. Uma vez ela participou lá. Ela fazia uma... O Blota, que era o diretor do coletivo. A Daniele Vinicius fazia uma espiã russa. A nova, a semi-nova. E o downloader. O Basílio se apaixonava por ela. E aí... Olha, eu me vesti de mulher duas vezes lá no seriado. Até aqui no canal. O Viva postou. Eu, todo de rosinha, como Jessica Tutsi, que eu até pus no meu Instagram mesmo um dia desses, um TBT. E era muito engraçado, porque eu, tipo, eu me divertia muito e eu me vesti duas vezes lá pra... Era uma vez que eu tinha que entrar numa tenda do sort... Chamava Sortilégio do Amor, o episódio. Entrar numa tenda pra descobrir por que as meninas estavam ficando apaixonadas. Aí eu tinha que me vestir de mulher. Acabava eu apaixonado. Apaixonada, no caso. Pelo Boca de Lixeira. Que é o Igor Cotrim. E esse aqui foi uma outra vez. Aqui, ó. Eu tô me vestindo de mulher. Aqui, ó. E eu adorava fazer uma piada, ó. Com a Karina. Aqui com quem? Com as figurinistas, ó. A Talula e a Lara. Que eu encontrei há pouco tempo numa viagem que eu fiz, ó. Gente do céu. Tem muita coisa, cara. Mesmo. Tem muita... Se eu ficar aqui mostrando as fotos... Tem foto, assim... Porque é o que ele falou. A gente tinha que se vestir toda vez... No final do clipe. Entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é um que a gente tava na piscina. O Zé que apareceu aqui de novo. O Júnior. Aqui as meninas todas. A gente tinha, no final, fazer as músicas. E dançar com o tema que era do episódio. Então, assim. A gente se vestiu de tudo que é coisa. Eu me vesti de Elvis Presley. Eu me vesti de Abraham Lincoln. E foi muito legal. Porque, assim. Viver uma experiência dessa. Poder fazer parte de... Foi meio que o primeiro seriado no Brasil. Que tinha essa temática meio que colégio. Porque, na época, nem a Malhação era colégio. A Malhação era uma academia, na época. Depois ela foi virar colégio. E essa coisa é meio um colégio americano. Sabe? Do armário. Que as pessoas se encontram ali no corredor. Então, assim. Era muito legal. Deixa eu ler algumas perguntas de vocês. Vocês ainda têm contato com o Sanju? Eu tenho muito. Eu fui... A gente foi na... Todo mundo foi na turnê deles. E a gente... Aparece todo mundo lá. Tem uma parte dedicada meio que ao programa. E tem esse... Esse grupo do WhatsApp lá. Porque é dirigido pelo meu amigo. Que eu queria muito que aparecesse aqui. Que é o Douglas. O Raoni. O Celso. Todos eles dirigiram a turnê. E eles criaram a música. Que era a abertura do programa. Eu acho que é. Aqui no Viva Passa. Criaram o... A galerinha mais ou menos. Mostra lá como se a gente estivesse conversando como personagem. Então, eu falei. Ei, galera. Como é que vocês estão? Com a voz lá do Basílio. Como é que vocês acham que o Basílio estaria hoje, hein? Porque o Wagner se transformou em mil coisas. Mas e o Basílio? Como é que vocês acham? Isso é interessante. Vocês acham que ele seria um cara... Porque o Basílio era meio mulherengo. Ele era muito pão duro. Ele era super empreendedor. Como é que o Basílio estaria enfrentando a pandemia? Será que ele estaria vendendo bolinho de bacalhau em aplicativo? Acho que sim, viu? Acho que ele teria um esquema aí. Um esquema de entrega de bolinhos. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Bom, eu tenho aqui, na verdade, perguntas e mais perguntas que eu separei, que foi o que chegou a tempo de eu poder imprimir aqui para poder falar todas para vocês. Qual foi o personagem mais difícil de você fazer? Olha, cada personagem vai ter uma dificuldade. Ou ele tem a dificuldade natural de ser uma coisa muito distante de você. Ou tem essa dificuldade de você conquistar o público. Porque cada personagem vai ter que conquistar o público de uma forma. Se ele é um vilão de uma forma que você acredite que aquele cara, que você tem a raiva dele. Se ele é engraçado, você tem que fazer com que as pessoas tenham um carisma por você, gostem e, tipo... Deem risada com você, né? Achem aquilo divertido. Por exemplo, quando eu fiz o Lineu, que é um personagem já super conhecido, que é o Marco Nanini, um dos maiores atores do Brasil. E é um personagem que já tem os três jeitos. Já foi construído por um ator. Foi difícil porque eu tinha que fazer algo que não fosse uma imitação. Eu tinha que vivenciar. Então foi difícil, assim. E eu fui muito feliz ali com o próprio Marco Nanini, que foi muito generoso, sabe? Me ajudou muito. Então, o Basílio foi uma construção super difícil, o Download, porque eu tinha que fazer algo que era engraçado, mas que fugisse daquilo, não fosse a mesma coisa. Então, assim, cada um vai realmente ter a sua dificuldade. O Anselmo, de Caras e Bocas, eu tive a dificuldade de como passar um sentimento, uma coisa com uma pessoa que não enxerga, sabe? Quando eu fiz o Ulisses de Sete Pecados, eu tive que engordar. Me pediram para engordar 25 quilos, eu não consegui. Eu engordei, acho que 18 quilos, eu usava o enchimento. Eu tinha várias dificuldades ali, sabe? Então, não foi fácil. Foi tudo ter uma construção. E de uma forma que eu não passasse algo que as pessoas se sentissem mal, porque eu fazia da parte da gula. Então, assim, eu era um gordinho ali na novela. Então, assim, as pessoas tinham que se identificar e achar aquilo legal. Então, realmente, cada personagem vai ter uma dificuldade. O Basílio casou com a Bebel. Tiveram três filhos e teve que deixar de ser pão duro. A Mirella Lucena falou isso. Alguém escreveu aqui. Você é Inesquecível como Alfredo de Aramucês. Eu fiz o Alfredo na versão de 94 e agora eu fiz na Globo umas cenas com o Alfredo atual. Ainda não passou no Viva, mas o Viva com certeza um dia vai passar, porque o Viva vai ter... Viva o Viva, porque o Viva vão ainda ter muitos anos. Tem muita coisa para passar aqui. E eu amava o Alfredo e adorei ter participado desse convite na última versão de Aramucês. Costuma ser simpático com os seus fãs? O Alan SP17 falou, perguntou aqui. Cara, eu tento o máximo essa troca com os meus fãs. Até, assim, para quem me segue lá no meu Instagram, que é arroba VagueSantiEsteban, eu tento responder todo mundo. E, assim, às vezes fica difícil, porque às vezes escrevem bastante coisa. Eu mando nem que seja um emoji, um coração, uma coisa, mas eu tento responder. Porque vocês são fundamentais. Vocês são a minha resposta do meu trabalho. Eu faço uma coisa para vocês, sabe? Eu faço para que vocês achem legal, para que vocês deem risada. É muito gratificante saber que num momento desse, onde está todo mundo em casa, onde a opção das pessoas é assistir uma coisa para descontrair e ver um seriado desse que reprisa aqui no Viva, ver uma novela, uma coisa que muda, tira um pouco de tanta notícia que a gente tem, às vezes triste, e faz a pessoa dar uma risada, ter um momento de prazer, de nostalgia. Isso, para mim, é muito gratificante. Então, quando vocês mandam um respaldo de que vocês gostam disso ou não gostam, ou uma crítica, ou um oi, ou uma ideia, ou uma troca de carinho, é muito importante para mim. Então, eu tento realmente, quem me segue sabe realmente que eu respondo, curto, falo. Se fala comigo na rua, eu falo. É óbvio que nós somos seres humanos. Tem dias que a gente está irritado, tem dias que a gente está meio sem uma alegria. E, às vezes, pode ser que em algum momento possa ter sido, sei lá, não ter dado tanta atenção. Peço desculpa, mas eu realmente sou uma pessoa que tenta trocar, responder, conversar de igual para igual. Fico até amigo, às vezes, das pessoas mesmo. E tenho vários fãs que eram fãs meus, que são meus amigos hoje mesmo. A Juline, um monte de amigo meu hoje foram fãs, começaram como fãs. Porque, assim, é um amor, é um carinho que não tem como explicar, sabe? Então, eu sou muito grato por vocês. De verdade. Um beijo em cada um aqui de vocês. O Colégio Santo de Junizite, a gente respondeu. Como você conciliava estudo e gravação? Olha, isso, mais novo, não era fácil. Porque, às vezes, assim, eu tinha que gravar no mesmo dia que tinha uma prova. Eu tinha que estudar um monte de coisa. No outro dia, eu tinha a prova e tinham dez cenas super difíceis para fazer. Às vezes, eu tinha que faltar. Às vezes, como eu sempre estudei nos mesmos colégios, ou pelo menos do mesmo bairro, só o último ano que foi em Campinas, que eu tive que estudar, porque eu fui morar lá. E eu estudei com o pessoal do programa, estudei com o Douglas, com a Bruna, com a Pais Leme. Era fácil, mais ou menos, assim, conciliar. Não era tão simples, mas eu consegui. Meus pais me ajudaram muito. Quando eu era bem novinho, meus pais, sabe, eu tomando banho, eles ficavam lendo a matéria para mim. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, assim, eu prestava uma atenção ou interagia com a aula, que isso fazia me memorizar, realmente aprender. Então, só que eu sempre fui aquela pessoa que falou muito dentro da sala de aula, sempre foi o que fazia uma piada. Então, eu levava umas broncas dos professores. Tinha professores que confundiam o fato de eu trabalhar na TV. Falava, você trabalha na TV, você tem que ser um exemplo. E aí eu discuti, enfim. Mas eu sempre fui um cara, assim, nunca dei muito problema em colégio, sabe? A não ser o meu terceiro ano, que eu fiquei de recuperação em várias latérias. Foi bem difícil. Mas vamos pular essa fase aí. Os óculos do Basílio eram caracterização de personagem ou era do Wagner mesmo? O Alan também me perguntou. Não, eles eram caracterização do personagem. Mas eu tenho miopia. Eu uso, às vezes, lente, eu uso e tal. Mas aquele era um fundo de garrafa, então, realmente, não era o meu, não. Mas eu tenho ele guardado. Um dia eu vou fazer uma live lá do Rio, só para mostrar essas coisas para vocês aqui do Canal Viva. Como foi contracenar com a Dani Halotem de Caras e Bocas? Que é a menina que eu falei que é uma atriz com deficiência visual. Foi uma experiência muito doida. E por quê? A novela, a TV, é troca. Você, às vezes, vê aqui só o rosto. Igual a gente está aqui na live, você vê só o rosto. E é um olho no olho, o olho no olho do outro ator. E é essa troca. Eu preciso dessa resposta ali para atuar. E, nesse início, foi super difícil, sabe? Porque como é que eu vou passar isso para o público? Que uma pessoa com deficiência visual, ela precisa do tato, ela precisa do cheiro. E como é que você passa isso na TV? Que a gente não tem o tato, não tem o cheiro. Então, foi uma experiência onde eu tentava criar essa simbologia aí toda. E foi muito legal. Foi um desafio muito legal. Aqui, falaram da minha prima, Paula Santos Esteban, que é cantora. Muito legal. Ela tem um projeto, chama Música e Família. Vamos ver se eu consigo ler mais alguma coisa de vocês aqui. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro de cinema. Sou formado em cinema. Estou escrevendo dois roteiros. Eu estou... Vou com... Esse negócio que aconteceu, por exemplo, da pandemia, eu vou expandir para outras coisas. Inclusive, tem novidades. Vocês acompanham o meu Instagram lá. Depois que, semana que vem e a outra, começam a vir novidades de outras áreas. Não só da atuação minha, para todo mundo aí. Eu morei em Campinas. Morava em Campinas. A Denise perguntou... Morei em Campinas dois anos na época do seriado. Morei e dividi apartamento com o Douglas Aguilar, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma... Sou descendente de espanhóis. O da Alessio aqui. Gosto muito de você. A J H E Gama. Um beijo. Muito obrigado. Olha, hoje à noite eu faço uma outra live lá no meu Instagram, onde se você tem uma marca, se você tem uma empresa, um pequeno negócio e tal, você pode ir lá que eu abro o meu espaço e a gente conversa junto. Chama, divulgue aqui. Se você tem um projeto, uma proposta. Então, é muito legal isso também, porque eu abro somente agora que muita gente está precisando de ajuda. Só porque eu lembrei aqui. Gente, ó, vieram muitas perguntas. Vocês são muito legais, muito fofos. Eu respondi a todas as cartinhas que a Juliane falou aqui. Eu queria realmente poder falar com todo mundo, cara, mas as coisas, as perguntas vão subindo, assim, e aí eu falo um assunto e já some aqui. Muito bom quando os atores correspondem. Eu queria mostrar coisas e mais curiosidades. Olha aqui, ó. Vou mostrar uma foto aqui também do Celiá. No meu aniversário aqui, ó, Sandy e Júnior, eu fazendo a... Isso aqui é coisa de mãe, né? Aniversário de 16 anos, uma festa surpresa. Isso era o primeiro ano. Eu com a roupa do meu colégio na época, que não existe mais, que era o colégio de Santa Antônia, não existe mais. Olha, eu vesti de árabe. Um dia que eu sonhava que eu estava num harem. Cheio com todas as mulheres dançando pra mim. Isso é realmente aqui, ó. Eu vestido de shake, ou milkshake. Aqui, ó. E as mulheres todas dançando de odalítica. Assim, fotos, eu tenho, assim, inúmeras... Ó, aqui foi o apartamento que a gente morava. Eu e o Douglas, ó. Tá aqui, no caso, tá. A Paz Leme e o Douglas tentando aqui. A gente tava fazendo algum karaokê. Esse era o apartamento que eu morei. Ó, eu de punk. Aqui, ó. Tinha tantas, tantas e tantos clipes e loucuras e umas coisas assim... Ó, quem não lembra do Igor Cotrim, nosso boca de lixeira? Ele fazia um sucesso. Todo mundo gosta dele. Igor Cotrim. Olha, eu de padre. Rezando porque as meninas todas estavam aqui comigo. Só que foi alguma festa junina. Gente, não vai ter festa junina esse ano. Isso é uma coisa muito maluca. Realmente. Mando um alô pra Jusayi de Fortaleza. Bom, gente, ó. Eu fiquei muito feliz com esse convite do Viva. Que o Viva tá comemorando 10 anos. É um arquivo imenso. E de tanta produção maravilhosa. No Brasil, a gente tem excelentes atores. Excelentes histórias. Contadores de histórias. Autores. Diretores. A gente é super criativo. A gente tem um jeito muito particular e singular de atuar. De contar nossas histórias. Quanto mais a gente pode mostrar o brasileiro mesmo. Sabe? Como nós somos. O que a gente tá vivendo. E o Viva reprisa isso tudo. Passa isso tudo. Então, vai construindo uma história. Mostrando vários momentos da nossa história. De forma da teledramaturgia. Então, eu sou muito grato de existir esse canal. E de eles aqui serem tão legais também comigo. E todos vocês também. Serem tão, sabe? Tipo, carinhosos. Então, eu fiquei muito feliz de poder participar desse convite que o Viva fez pra algumas pessoas aqui nessa semana de comemoração dos 10 anos do Viva. Fiquei realmente grato de poder contar um pouco de algumas curiosidades. Eu tô, assim, falando há uma hora aqui sem falar. Tô até empolgado. Vou deixar essa live aqui salva. Então, assim, depois é só vocês assistirem quem não conseguiu ver desde o início. Vou deixar a live salva aqui no próprio Instagram. Eu invadi, gente. Eu tenho a senha aqui do Viva. Isso aqui foi coisa do Basílico Download junto que fizeram esse esquemão aqui. Vou lá em vários Instagrams e curti várias coisas agora. Aproveitar que eu tô aqui dentro. Mas eu adorei. A gente tá chegando a 50 minutos. Eu tenho medo de dar alguma coisa aí. Eu não consegui salvar. Então, eu acredito que deve ser... Olha, a Bruna Tedi entrou. Vou fazer uma live com ela também. Sexta-feira, ela fazia a nossa hitinha. O Elton. O Elton é um grande cara, meu amigo. Várias pessoas entraram aqui. Pra quem não conseguiu dar um oi, um beijo. Realmente, assim... Muita gente, mas assim... Então, sintam-se beijados, né? Toca aqui todo mundo. Usem máscara, se protejam. Vamos torcer pra que tudo passe e que a gente volte a uma vida não igual, porque nunca mais vai ser igual. Mas assim, uma vida onde a gente volte a trabalhar, que o país se estabilize pra gente poder ter saúde e trabalhar. Que é o que todo mundo tá querendo, né? Principalmente. Desejo muita sorte pra todo mundo. Principalmente saúde. Vamos nos unir pra ter sempre fé, pra esperança, pra que essas coisas que estão acontecendo pra o mundo inteiro, a gente consiga reverter de uma forma positiva. Vamos dar valor às pessoas que realmente têm valor no mundo, sabe? Não as pessoas só vazias, só a imagem, só o material. Vamos dar valor às coisas importantes na vida. Já tô dando um discurso aqui, gente. Aproveitando aqui o canal. E vamos... Eu espero trabalhar muito, fazer ainda muita novela, muito seriado, muito filme pra todos vocês. Que o Viva depois passe, repasse e que vocês conversem com a gente e que venham personagens bem diferentes, vários desafios. Que é isso que eu gosto de fazer, que eu me divirto, faço com muita, muito tesão, muita vontade mesmo. E então, espero voltar aqui. Vou combinar com o Viva se eu faço uma live quando eu estiver lá no Rio pra mostrar o meu baú com tantas recordações. Eu adorei participar da live. Fiquei meio nostálgico aqui de tanta coisa que eu mexi. E é isso, gente. Vou encerrar pra não perder isso aqui. Um beijo em todo mundo. Muito obrigado. Vida longa ao Viva. Parabéns pelos seus 10 anos. E obrigado a todos vocês que participaram aqui da live. Um beijo e até a próxima.